Era um domingo de sol, ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol, deu uma rosa pra irmã Deu um beijo nas crianças, prometeu não demorar Falou com sua esposa, queria vir pra usar Era trabalhador, pegava o trem lotado Tinha boa vizinhança, era considerado E todo mundo dizia que era um caravaneiro Mas todos o criticavam porque ele era um futeiro Tanto não é budismo, não há necessidade É pra calar os gemidos que existem nessa cidade E todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito um amigo que vai no baile dançar Esqueceram os atritos, deixaram a vida pra lá Entenderam o sentido quando o DJ detonava Era só mais um Silva, a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Era só mais um Silva, a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família 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 A noite ia, alguém se preparava Quieta, curtiu seu baile, quem suas veias rolava Pois a melhor camisa, tênis que ficou tão suada E bem antes da hora ele já estava doido Se reuniu com a galera, pegou o ponte levantado Todos seus olhos brilhavam, ele estava animado Sua alegria era tanta, o tempo tinha chegado Foi o primeiro a descer e por alguns foi saudável Mas naquela triste esquina o jujito apareceu Com a cara amarrada só onde estava o meu Carregava um ferro em uma de suas mãos Apertou o gatilho, sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo, que foi pro baile mentir Foi com sua família, não irá dormir Porque era só mais um Silva, a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Era só mais um Silva, a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Era só mais um Silva, a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Era só mais um Silva, a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Era só paz e silva, é estela não brilhar Ele era banqueiro, mas era pai de família Era só paz e silva, é estela não brilhar Ele era banqueiro, mas era pai de família Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma